E aí gente, oi oi! Seja bem-vindo para mais um vídeo neste canal, eu me chamo Yves Caroline Bom dia, boa tarde ou boa noite Hoje eu vim trazer uma make natalina pra vocês Lembrando que eu não sou profissional, eu estou começando agora a me maquiar E antes de fazer esse vídeo eu já pesquisei bastantes tutoriais aí E essa é uma make bem basiquinha pra quem vai passar o Natal no sofá de casa mesmo, com a família E quer tá arrumadinho, né? Uma make leve Bora ver! Vou começar aqui o vídeo Bora lá! Bom gente, eu vou começar fazendo o olho primeiro Eu não tenho o costume de fazer o olho primeiro, eu sempre começo pela pele Mas, segundo os tutoriais que eu vi aí, as pessoas começam sempre fazendo o olho Porque eu também quero dar uma atenção bastante pro meu olho Porque eu quero deixar ele bem bonito, bem esfumado Eu vou usar outras cores E tem um vídeo aí eu fazendo uma maquiagem que eu mais uso Eu vou deixar linkado aí nos cards pra vocês Quando vocês terminarem esse vídeo aqui, vocês vão lá E eu sempre uso só a mesma cor, mas hoje eu vou usar uma cor diferente Então, eu vou começar usando esse matificante aqui, ó Da Avon Porque ele deixa a minha pele menos oleosa, ele é pra pele mista Só pra ele ir dando uma hidratada, tá gente? Mas eu não vou começar pela pele não, vou começar pelo olho mesmo, tá? Só pra ele ir dando uma hidratada mesmo, enquanto eu faço os olhos Aqui Agora Eu vou passar no olho, gente Não é o pó primeiro, é esse primerzinho que vem aqui, ó Nas minhas pálpebras Vou passar com o dedo mesmo, tá? Vou passar no olho esse primerzinho aqui É um... É tipo um corretivo, né? Pra... Pra sombra pegar bem Agora do outro lado Gente, eu ainda tô... Eu assisto muito o tutorial de maquiagem Porque eu gosto de maquiagem Dá uma levantada na nossa autoestima, né? E... Mas você tem que se amar sem maquiagem também, tá, gente? E... Eu tô querendo aprender Mas eu não tenho tanta coisa assim de maquiagem Mas a gente vai comprando aos poucos, né? O que eu tenho aqui já dá pra fazer uma maquiagem legal Ó, gente Os olhos já com prime, ó E agora eu vou pra sombra Eu vou usar essa paleta aqui Que eu amo, da Belly Angel Vou começar com Vou usar esse pincel aqui Vou começar esfumando já, tá? Vou usar Esse tom mais quente aqui, ó Esse aqui Então vamos passar aqui Pra dar tipo uma... Ele vai dar uma... Uma aprofundada, né? Na pálpebra O outro lado Eu vou primeiro aplicar Porque eu passei de uma vez E o outro lado acho que ficou muito escuro Aí depois eu vou esfumando Nunca comecei fazendo olho, gente E olha que eu ainda nem sei esfumar tão bem Eu acho que é por causa do pincel Eu só tenho esse aqui, gente E eu vou ver se eu compro outros Melhor, né? Mas eu acho que eu tô melhor que antes Ó Esse aqui é tipo o fundo da minha sombra, gente Uma makezinha mais clarinha Pra passar o Natal em casa Ó Esse lado aqui ficou um pouco escuro, né? Mas eu vou... Ficou mais escuro que o outro Eu vou dar mais uma esfumada aqui É Só esse lado aqui que eu acho que ficou bastante exagerado Pronto E fica assim, gente Agora Eu vou vir com outro tom Mais aqui pra dentro, ó Deixa eu escolher um aqui Que eu acho que combina mais Essa cor aqui, ó Eu passei esse, né? Agora eu vou vir com um mais clarinho Ó É parecido, mas não é não Aí eu vou aplicar aqui dentro, ó Aplico e vou esfumando É um tom mais quente, né? Do outro lado Como que as blogueiras falam primeiro Que é o certo, né? Primeiro deposita Depois de esfuma O certo é com outro pincel, né? Mas eu só tenho esse Vai esse mesmo Pronto, gente Agora Eu vou pro lápis de ouro Eu vou usar Este daqui Da Mary Kay, ó Top Vou aplicar ele agora Pronto Lápis de olho aplicado Agora Eu vou para A máscara de cílios Deixa eu ver se tá por aí Se eu acho por aqui Vou usar a que eu tenho, né? Tenho outras aqui Eu tenho essas duas Mas eu vou usar essa aqui pra aplicar E a outra pra dar mais um volume Mas essa aqui Em si sozinha Ela é muito boa, gente Da Ruby Rose E tem que ter cuidado Pra não Pra máscara de cílios Não Não pegar na sombra, né, gente? Porque aí depois Pra limpar Tem que fazer de novo Tem que esfumar de novo Eu acho que não pegou Nenhum olhar Passei de boa Pronto Eu não vou usar esse aqui não Só esse aqui mesmo Tá bom Tô com medo de borrar Agora Eu já fiz os olhos aqui Com essa sombra mesmo Eu vou para A sobrancelha Vou usar esse duo aqui, ó Vou Dar uma barriguinha aqui na sobrancelha Só pra deixar alinhado os fios A sobrancelha é muito linda Com esse pincel aqui Eu uso esse daqui primeiro, gente Pra fazer aqui, ó Minha sobrancelha não Eu tirei já Já tá grande E esse aqui Pro finalzinho da sobrancelha, ó O mais clarinho Opa Vai do outro lado A minha sobrancelha Eu acho que tá uma grande Uma pequena Nessa sobrancelha aqui Não tem jeito não, gente Só uma micropigmentação Ó Né? Que ela tá uma grande Uma pequena Mas vai ficar assim mesmo Tá Agora eu vou usar Essa paleta aqui Eu vou passar agora O Vou delimitar A minha sobrancelha Vou passar O prime O prime que eu sempre uso O prime não É o contorno que eu sempre uso Essa cor Recortar a sobrancelha, né? Que fala Pra ela ficar mais alinhada Eu acho que dá um Dá uma diferença bem grande A sobrancelha Não tá tão bonita, né? E com um recorte legal Fica de boa Vou passar aqui também No meu nariz, ó E debaixo dos olhos Agora eu vou fazer o que? Eu vou Usar essa esponjinha aqui, ó Pra Dissolver, né? Pra espalhar Pra ficar uniforme Na No rosto O corretivo Ele dá uma Iluminada, né, gente? No No rosto, olha Já dá uma diferença Aqui Debaixo dos olhos A sobrancelha Deu até uma Ajeitadinha, ó No nariz Agora eu vou Com esse Eu vou Com esse Serum Potencializador Da Ruby Rose Vou passar no rosto Eu vou pingar Aqui na minha mão Porque isso aqui Quebrou, gente Olha o perigo Então eu vou Pingar aqui na minha mão Eu E olha que Quando eu fui passar Ele já tava quebrado Mas eu não sei Como que quebrou E eu achei que Eu tinha me cortado Mas é um perigo, ó Aí Espalha aqui no rosto Agora eu já tô indo pra 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 pele Nunca comecei Fazer no olho Acho que fica legal Fica até mais legal Vou tirar uma Agora eu vou usar Gente, eu tenho Essa base Tenho Essa Mas Eu gosto Dessa Dessa base aqui Ela fala que não é oleosa Mas eu não sei, gente Eu acho que é o meu rosto mesmo Que tá Que tá bastante oleoso E tenho essa Essa aqui tá no finalzinho Mas eu vou tentar usar ela Da Mary Kay Então eu vou passar aqui Ó Tá na rapa mesmo Da rapa Mas ainda Eu acho que ainda dá pra usar Gente Se não der Eu vou pegar De outra Eu tenho ela Bastante tempo Elas são caras Mas elas duram muito tempo Essas aqui Porque elas tem uma cobertura Muito boa Né Gente, acho que essa aqui Já foi Já tá na rapa Então eu vou Colocar isso aqui mesmo Ela também é boa Mas Eu não sei Não vou falar mal Porque Ai Coloquei muito Eu gosto de aplicar com o dedo mesmo Agora com esse pincel aqui O kabuki Vou espalhar A gente já fica com cara de pálida Mas é a cor mesmo do meu Faz um pouquinho por aqui também Bom Base aplicada Agora Eu vou Usar esse pó banana aqui Da Louis Ancy Vou aplicar nos pontos Que eu quero iluminação Eu coloco ele aqui Nessa paletinha Gente, ó Derrama aqui Nessa paletinha A quantidade Que eu vou usar E com A esponjinha Eu vou aplicando Nos locais Que eu quero Iluminação Debaixo dos olhos Pode aplicar sem dó Aqui no nariz Aqui, ó Nessa parte aqui Você quer um pouquinho Aqui um pouquinho aqui em cima também Aqui um pouquinho Aqui já até Enfim, eu aplico mais nessas partes Agora Agora Eu vou varrer Com esse pincel aqui De pó Mas eu vou varrer já Com um pó compacto Pra passar no rosto todo Esse aqui Dá amor Eu gosto desse aqui Gente Mas só que ele quebrou Ele caiu Eu vou ter que fazer Alguma coisa Pra ele Ressuscitar de novo Porque eu não vou jogar fora Aí, ó Dá uma batidinha aqui Já vem misturando No rosto E já vai varrendo O O pó Banana Terminado de passar o pó Eu vou colocar um Um delineador também, gente Ó Esse aqui Que você já faz o gatinho E depois Eu vou passar aqui E já já Eu volto já com ele aplicado Porque se eu gravar Eu não consigo passar Impressionante Pronto O delineado passado, ó Eu acho que esse aqui Ficou mais levantado Que esse Eu vou tentar ajeitar Ah, mas aí vai estragar, gente Deixa eu ver Ó Muito grosso Mas já foi Já vai ficar assim mesmo Agora eu vou parar O batom Na verdade Eu não vou usar um batom Eu vou usar um lip tint Vou usar esse lip tint aqui, ó Da Miss Lari Aí eu vou esperar ele secar um pouquinho E vou passar por cima dele Um gloss Eu ainda acho que eu não deveria ter passado o delineador Mas passei, ó Porque esse lado aqui ficou maior que esse Mais alto Mas enfim Bora passar o Gloss Eu vou pulando por partes, né Ainda falta passar o contorno Eu vou usar esse Contorno facial e pó Vou usar esse contorno aqui Parece que vai dar errado, gente Mas vai dar tudo certo Eu tenho fé Aqui, ó Pra diminuir um pouco a testa Não é pequena não, hein Esse contorno ali é um pouco fequinho Mas é Essa é a intenção mesmo Agora Eu vou Primeiro eu vou começar com esse Essa espondinha aqui A mais durinha Como que dá uma Afinada já no rosto Agora eu vou vir com O iluminador Que eu já ia quase esquecendo Vou usar dessa paletinha aqui Que eu amo Esse iluminador aqui, ó Vou usar esse pincel Que não é pra contorno Não é pra iluminador mais Pronto, gente Acho que é basicamente isso Acho que eu não esqueci de nada É isso mesmo que eu uso E agora eu vou mostrar pra vocês Como que ficou E agora eu vou mostrar pra vocês Como que ficou Ó, gente Gente, eu vim aqui pra perto da janela Ideia de como ficou esse aqui Os produtos que ficam no cabelo Mas olha Olha o iluminador Como que ficou E Eu gostei, gente Eu usaria sim Só Só não colocaria o delineado Porque eu ainda tô Em fase de teste De aprendizagem Então eu acho que o delineado Não ficou muito legal Mas a maquiagem em si Ficou Até bacaninha Ó Eu acho que eu não exagerei em nada Só o delineado mesmo Mas relevem Eu tô aprendendo ainda Mas acho que ficou bacana Ó Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aí Eu não sou profissional, né Eu estou ainda aprendendo Mas eu usaria sim Essa make em casa Só o delineado Que eu falei pra vocês Que eu acho que não ficou muito legal Mas Esse é o meu filho, tá, gente Que ele tá Acabou de acordar Vou mostrar ele pra vocês Que ele tá bem animado aqui Dá um oi pro vídeo Oiii E é isso aí, gente Se vocês gostaram Deixa o like aí Se inscreve no canal Pra ajudar o canal a crescer E muito obrigada Que vocês tenham assistido Um beijão Até o próximo vídeo E tchau, tchau